Hello, friend! Aqui é o Gilson Benítez do curso de inglês em 5 minutos e hoje eu quero te ensinar várias expressões em inglês com a palavrinha impedir, com o verbo impedir. Quer aprender? Tá preparado? Então vamos lá! Let's go! A primeira, então, expressão que eu preparei pra você é uma expressão que ajuda você a aprender a dizer em inglês, eu não vou te impedir. Como que eu digo isso em inglês? É muito fácil, é muito simples. Repete comigo e presta muito bem atenção pra você aprender. I'm not gonna stand in your way. I'm not gonna stand in your way. I'm not gonna stand in your way. Eu não vou te impedir. Se você quiser falar isso pra alguém em inglês, então, eu não vou te impedir, você sabe que você fala dessa maneira. I'm not gonna stand in your way. Como se, literalmente, eu estivesse falando, eu não vou ficar parado no teu caminho. E aí, então, a gente traduz por eu não vou te impedir. É isso aí. Pratica pra você aprender. Vamos lá, então, pra próxima expressão. Vamos lá! Dessa vez, agora, então, a próxima expressão é com a palavra stop, com o verbo to stop, que é parar, não é? Mas no sentido de impedir. Eu fiz uma frase, então, uma pergunta, na verdade, pra que você possa aprender. Repete comigo aí. What's stopping you from progressing? What's stopping you from progressing? What's stopping you from progressing? O que está te impedindo de progredir? Agora, você sabe, então, se você quiser perguntar pra alguém o que está te impedindo de progredir, você pode falar da seguinte maneira. What's stopping you from progressing? E aí, ficou mais uma expressão pra você. Agora, então, vamos pra próxima, então. Vamos lá! A próxima expressão que eu tenho agora pra você, então, eu vou usar o verbo to prevent. To prevent. Que significa, literalmente, impedir em português. Ele é, literalmente, oficialmente, o verbo impedir. E a frase que eu escolhi pra ensinar pra você, pra você repetir comigo e aprender muito bem, é a seguinte frase. No one is going to prevent me from winning this fight. Ninguém vai me impedir de ganhar essa luta. E agora, mais uma vez, pra você aprender nunca mais a esquecer. No one is going to prevent me from winning this fight. Ninguém vai me impedir de ganhar essa luta. E agora, então, vamos pro próximo exemplo. Vamos lá! She was trying to prevent me from telling the truth. She was trying to prevent me from telling the truth. Ela estava tentando me impedir de dizer a verdade. She was trying to prevent me from telling the truth. Ficou mais um exemplo aí pra você. E agora, então, vamos pra uma nova expressão. Agora, então, as próximas duas expressões, eu vou usar a palavra empecilho em português. Quer aprender? Então, vamos lá! Vamos lá! Let's go! Are there any impediments to get this job done? Are there any impediments to get this job done? Há alguns empecilhos pra realizar esse trabalho? Há alguns empecilhos pra fazer esse trabalho? Agora, então, você sabe. A palavra empecilho, em inglês, você fala impedment. Impedment. Agora, vamos pro próximo exemplo e o último exemplo de todos. Vamos lá! O orgulho é o principal empecilho pra felicidade. Então, ficaram aí esses vários exemplos pra vocês e essas várias expressões, então, com a palavrinha empecilho e com o verbo impedir. Espero que você tenha aprendido. Espero que você possa gostar. Deixe teu like e compartilha. Te vejo na próxima. Até lá!